É mais piques, casal fica na bira de bandidos em ataque. Vamos ver a Maria Paula na tela da band estumpar a nuca. Me ajuda aí, ô Claudinho Gigante com o Wando. O casal caminha pela calçada, vira esquina e vai em direção ao carro estacionado. A mulher desativa o alarme e assume a direção. O homem do lado do passageiro se abaixa antes de embarcar. E é nesse momento que ele é rendido pelo ladrão de blusa branca. A motorista se assusta e grita. Dois comparsas partem para cima da mulher. O homem fica sob a mira da arma do ladrão, enquanto os comparsas pegam tudo o que podem da mulher. O trio entra no carro das vítimas. Enquanto isso, o casal retorna pelo mesmo caminho do qual veio. O assalto aconteceu aqui em Santo André, no ABC Paulista. Datena, a câmera que registrou o ataque ao casal filmou também um assalto a uma família. Tanto em um ataque quanto no outro. Eram três criminosos que, além de roubar celulares, levaram também o carro das vítimas. A família saía do estacionamento de um pet shop quando foi abordada pela quadrilha. O veículo das vítimas é fechado pelo carro dos bandidos. Sob a mira de uma arma de fogo, os ocupantes são obrigados a descer e deixar os pertences para trás. Uma das vítimas implora para retirar o cachorro do carro. Na rua de trás, outra família roubada. O idoso abre a porta para o filho retirar algo do banco traseiro. A quadrilha para o carro no meio da rua. Quatro criminosos armados desembarcam. Três assaltantes arrancam o relógio e celulares do idoso e do filho dele. Um comparsa arranca a senhora do banco do passageiro. Enquanto os homens são revistados, a mulher dá a volta no carro e é interceptada por um dos assaltantes e é obrigada a entregar a aliança. Na calçada, pai, mãe e filho observam três criminosos embarcarem no carro e um correndo com a bolsa da mulher para o veículo dos bandidos. A senhora ainda consegue retirar um tapete do carro antes da quadrilha fugir. Pelo menos cinco criminosos participaram da ação.